Música Hoje já lançaram a do crel, também a do titanique Agora eu tô lançando a Santona Liga Já lançaram a do crel, também a do titanique Agora eu tô lançando a Santona Liga Comando que me ama pacacompos, nao ee ai goha Ele não tão perdete, já lançaram a do crel plus Talou me mantendo. Conjoacção turun, também a do color Música Eu soube, eu soube, eu soube 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 Eu soube Eu soube